O abdômen legal, aqui é o abdômen legal É, é, é Ei, pega a barriga Eu não vou me deixar levar Vai ter a caceta agora, não tem brincadeira Agora não, mais nada tem que ir Vai ter pau Vai ter comendo a rua agora Vai ter comendo a rua Vai ter comendo a rua